Já há divulgações só forró gospel. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Joga a mão na cima, só quem vai morar no céu. Joga logo as duas mãos, aquele crente que é fiel. Joga a mão na cima, só quem vai morar no céu. Joga logo as duas mãos, aquele crente que é fiel. Tem alguém aqui que vai morar no céu? Joga a mão direita lá em cima e faz um barulho aí, faz um barulho aí. Vai, meu forró Nelson, joga pra nós, menino! Se é forró Nelson, velho, pega na mais abençoada do forró do Maranhão. Bora, Thiago, bora, Wesley! Wesley! Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carrão, mas eu tenho Jesus no meu coração. É a maior riqueza! Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carrão, mas eu tenho Jesus no meu coração. É a maior riqueza! Eu não tenho dinheiro, eu não passei uma linda e bela reza no céu. Tô no céu! Pois é, a maior recompensa pra crente e adorador. E que na terra for fiel. Pois só quem morra, ou joga a mão pra cima, e só quem vai morrar no céu. Joga logo as tuas mãos, aquele crente que é fiel. Joga a mão pra cima, e só quem vai morrar no céu. Joga logo as tuas mãos, aquele crente que é fiel. Joga a mão pra cima, ou joga a mão pra cima, ou joga a mão lá em cima. Joga a mão pra cima, só quem vai morrar no céu. Ou simbora, menino, se forró na oção. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho carrão, mas eu tenho Jesus no meu coração. É a maior riqueza, eu não tenho dinheiro, eu não tenho carrão, mas eu tenho Jesus no meu coração. É, é a maior riqueza. Eu não tenho dinheiro, eu não passei uma linda e bela reza no céu. Oh, do céu! Pois é, a maior recompensa pra crente e adorador. O que na terra for fiel, força quem for? Joga a mão pra cima, e só quem vai morrar no céu. Joga logo as tuas mãos, aquele crente que é fiel. Joga a mão pra cima, e só quem vai morrar no céu. Joga logo as tuas mãos, aquele crente que é fiel. Joga a mão pra cima, e só quem vai morrar no céu. Joga logo as tuas mãos, aquele crente que é fiel. Vai, a boca se cair, só quem vai morrar no céu. Se a porra não chame o braço, se a porra não chame o filho. Joga no barão, joga no barão, joga no barão Vai pro teu bateiro Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão Mas eu tenho Jesus no meu coração É a maior riqueza Eu não tenho dinheiro, eu não tenho cartão Mas eu tenho Jesus no meu coração É a maior riqueza Eu não tenho dinheiro, eu não paro Mas eu tenho uma linda e vela mesa Do céu, do céu Nós é a maior recompensa Compensa pra crente adorador E que na terra for fiel Ouça o Aguidor Segura baixinho, segura baixinho, segura baixinho Deixa eu fazer uma pergunta Tem alguém feliz com Jesus hoje aqui nessa noite? Tem alguém pra celebrar Jesus aqui nessa noite? Dá uma salva de palmas pra ele aí Só pra mim ficar ciente Tá todo mundo aqui pra adorar o nome do Senhor hoje Para fazer o seguinte Já que hoje é noite de festa Já que todo mundo hoje veio pra celebrar Quem tiver sentadinho vai levantar Vem pra cá pra frente, vai fazer bastante barulho pra Jesus Vai balançar, vai dançar na presença do Senhor, amém? Tá combinado? Bora fazer o seguinte Segura bem baixinho, bora, bem baixinho Bora fazer o seguinte Quem vai morar no céu aí? Dá uma glória a Deus aí Quem vai morar no céu? Dá uma glória a Deus aí Bora fazer então o seguinte Eu vou dizer, joga a mão pra cima aí Só que quem vai morar no céu Você joga a mão direita lá em cima e grita Eu, eu Bora ver se dá pra ensaiar aí, vai, vai Ou joga a mão pra cima aí Vai, vai, vai Eu, eu Assim, vai Ou joga a mão pra cima aí Só quem vai morar Vai, eu, eu, eu Ou joga a mão pra cima aí Só quem vai morar no céu Joga a mão, joga pra cima Bora, Dudu, bora, Vinícius Vai, menino, vai, 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 vai Vem na pegada mais surgida do Brasil Vai, 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 vai Cê é forró, não são Cê é Matheus Marcelo e meu forró, não são Ai meu Deus do céu, amor do seu inmoção Cê é forró, não são Para o juninho, para o juninho, para o senhor Aplaudi o nome de Jesus, ai, aplaudi o nome do seu Jesus, ai Se você vai subir pro céu de glória, levanta a mão direita lá em cima Tudo, joga a guitarra no paredão, ai, vai, vai, vai Para o Wesley, levanta o seu guitarra no paredão, meu filho Levanta a mão, quem vai subir? Joga a mão, joga a mão, joga a mão Joga a mão pra cima, só quem vai subir? Subir, não, glória a Deus Levanta a mão, joga a mão Vai, vai Joga a mão pra cima Que eu subi, subi E dá o glória a Deus Aê, vai, vai Metaleira, ação Para o juninho, para o juninho Dá-lhe, mocinha É que se eu não pôr de ônibus e nem de caminhão Não pôr de trem, nem de avião Só sei dizer que eu tô subi Porque eu não quero é mais ficar aqui Eu pôr de ônibus e nem de caminhão Não pôr de trem, nem de avião Só sei dizer que eu tô zumbi, que eu não quero é mais ficar aqui Quem vai te dizer que eu não tô zumbi, que eu vou tentar desistir Que eu vou ficar bem cara aqui, agora não tem jeito de falar um soldado E que agora eu tenho que partir, quem vai te dizer que eu não vou zumbi E eu vou desistir, que eu vou brincar aqui, agora não tem jeito que eu sou um soldado E aí Vinícius, vai ao fim Levanta a mão, quem vai subir, 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 subir A mão pra cima, quem vai subir E na glória, levanta a mão Subi, subi Joga a mão pra cima, quem vai subir Para o chininho, para o senhor, joga a merceleira no pé Trabalhamos em nome de salão, sintonia Sinal, sintonia Eu não vou de ônibus e de caminhão Eu vou de trem, eu vou de avião Só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero é mais ficar aqui Eu não vou de ônibus e de caminhão Eu vou de trem, eu vou de avião Só sei dizer que eu vou subir Porque eu não quero é mais ficar aqui Olha que pangante disse que eu não vou subir Que eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, que eu sou um soldado meu Com o avocado tenho que partir Quem pode te dizer, eu não vou subir E eu vou desistir, que eu vou ficar aqui Agora não tem jeito, que eu sou um soldado Com o avocado tenho que Levanta a mão, quem vai subir? Subi, subi, subi Joga a mão pra cima, quem vai subir? Levanta a mão, quem vai subir? Subi, subi, subi Joga a mão pra cima, quem vai subir? Subi, e dá honore a Deus aí Joga o choteado meu barcelo Glória a Deus Exaltado no nome do Senhor Quero ver você Joga a mão pra cima, quero ver você Quem ama Jesus Cristo Vou dar uma ideia, solta a voz Quem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz, é nóis Vem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz, é nóis Vem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz, é nóis Vem ama Jesus Cristo E diz, é nóis Vem ama Jesus Cristo Dá um grito e diz, é nóis É nóis, é nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis, é nóis, é nóis É nóis que se joga conado no meio da praça no evangelismo É nóis que não temos vergonha de se declarar E só o que que passei Que diz que é vacina de dificuldade cheia de amor Domingo na hora da cruxa sempre se torna em mão Perto de mim não adianta Querer te detonar Não vou deixar Perto de mim não adianta Parar a mão de você Vou te defender Perto de mim não adianta Querer te detonar Não vou deixar Perto de mim não adianta Parar a mão de você Vou te defender E o balançado do Dudu tá na guitarra Ele vem puxa o pó do meu filho Joga no balanço Tu meta Essa porra não são E aí Quero ver você Jogar na mão pra cima E quero ver você Que ama Jesus Cristo E vou dar um ideia Soltando a voz Que ama Jesus Cristo Dá um grito e diz É nóis Que ama Jesus Cristo Dá um grito e diz É nóis Que ama Jesus Cristo Dá um grito e diz É nóis 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 Que se joga colado no meio da praça No evangelismo É nóis Que não temos vergonha de se declarar Só um parceiro Que diz que é parceiro E sem de a mão Com o amigo na hora da aguja Sempre se claremão Perto de mim não adianta Querer te detonar Eu não vou deixar Perto de mim não adianta Falar mal de você Vou te defender Perto de mim não adianta Querer te detonar Eu não vou deixar Perto de mim não adianta Falar mal de você Traga na pregada Lula no churro Vai, Juan Se a pomba não são Se a pega é a mais urgida do Brasil Vai, Meta, Lê Vendo balaz, vendo balaz, vendo balaz É nóis, é nóis, é nóis, é nóis Aplausos no nome de Jesus Aê, meu filho Vai, Meta, Lê Olha, Thiago Rocando, coisa complicando a vida da gente Olha, pinga, nervosa Filho não obedece Parece um morto Cé sobre a nossa cabeça A cadeira vazia Todo mundo diz É, mas só Deus A ti, misericórdia Qual a coisa fica desse jeito Mas só Deus A ti, misericórdia Qual a coisa fica desse jeito É só, só Deus A ti, misericórdia Qual a coisa fica desse jeito É só, Deus A ti, misericórdia Qual a coisa fica desse jeito Amor de Deus Mas só Deus, pra ter misericórdia, quando a coisa fica desse jeito E aí, metadeira, e aí? Essa porra não são Quando a coisa complica na vida da gente, quando a coisa fica nervosa, o filho não obedece Parece que o mundo caiu sobre a nossa cabeça, a carteira vazia, todo mundo esquece Mas só Deus, pra ter misericórdia, quando a coisa fica desse jeito Mas só Deus, pra ter misericórdia, quando a coisa fica desse jeito Mas só Deus, pra ter misericórdia, quando a coisa fica desse jeito Mas só Deus, pra ter misericórdia, quando a coisa fica desse jeito A mão de Deus virá, tudo vai melhorar A solução de alguém Levante pra lutar, tentando saber pra quem vai Pra beleza, quem vai de frente, quem usa fé Mas só Deus, pra ti misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Mas só Deus, pra ti misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Mas só Deus, pra ti misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Mas só Deus, pra ti misericórdia Quando a coisa fica desse jeito Se tem muralha, ele arrebenta Se tem brisão, ele arrebenta Se a porta na beijada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se levanta, ele arrebenta Se tem barreira, ele arrebenta Se tem pernidade, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Eu fui chamado Eu fui chamado Foi para guerrear Contra as forças do inferno Nada pode me parar A minha vitória foi conquista da cruz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fui chamado Para guerrear Contra as forças do inferno Nada pode me parar A minha vitória foi conquista da cruz Hoje sou liberto pelo sangue de Jesus Se tem muralha, ele arrebenta Se tem brisão, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Os inimigos se levantam, ele arrebenta Se tem barreira, ele arrebenta Se tem pernidade, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Mas arrebenta, arrebenta Ele arrebenta, arrebenta Mas arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Mas arrebenta Aí, Jire, aí, Luciano Vai lá, que ele arrebenta Joga o balançado O meu Deus é forte, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta Eu fiz chamado para guerrear Contra as forças do inferno Nada pode me parar A minha vitória foi conquista da cruz Hoje sou liberto pelo sangue de Jesus Eu fiz chamado para guerrear Contra as forças do inferno Nada pode me parar A minha vitória foi conquista da cruz Agora sou liberto pelo sangue de Jesus Se tem muralha, ele arrebenta Se tem prisão, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se inimigo se levanta, ele arrebenta Se tem barreira, ele arrebenta Se tem pernidade, ele arrebenta O meu Deus é forte, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta Se a porta tá fechada, ele arrebenta Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que é Ele veio sim, o amém Não somente dele, mas ninguém Só Deus, seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar teu corpo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Vai, Luciano, meu apaixonado é pra Jesus Se forra não, só falando do amor de Jesus O único amor verdadeiro Aquele que derramou até a última gota de sangue na cruz do Calvário Minha fé não está afirmada As coisas que podes fazer Não aprendi a te adorar pelo que é Ele veio sim, o amém Uma somente dele, mas ninguém Só Deus, seja um louvor Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar teu corpo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu adoro pelo que é Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, vou sempre ser as Deus Eu adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver, vou sempre ser as Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curar teu corpo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus E o nome da música é Amizade Meu porra não são Joga pra nós, meu filho Bora arrumar Joga pra cabeça, meu garoto É tão estranho como é a vida O tempo passa, a gente cresce Conhecemos pessoas, poxa Mas por um lado até que dentro Porque em cada momento eu amendo mais Por um lado até que dentro Eu amendo mais Se não fosse assim, talvez hoje eu não tinha te conhecido Mas se não fosse assim, talvez hoje eu não tinha te conhecido Para sermos bons amigos Para o que der e vier Para sermos bons amigos Para o que der e vier O meu Deus tem poder ao meu Deus O meu Deus tem poder, sobre a terra e o mar Faz a pele no mar O meu Deus tem poder para virar o universo Faz a pele no mar Ó pra te salvar E o balançado da sabora do Nevi Cê vai balançar na presença do Senhor Vem na dor sobre as águas O samba em preto andar O seu nome é Jesus de Nazaré Meu irmão, só ele pode te salvar O meu Deus tem poder para virar o universo Faz a pele no mar O meu Deus tem poder para virar o universo Faz a pele no mar Só pra te salvar Só pra te salvar Salvar Aplaudi o nome de Jesus Bora assim ó Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, 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 céu Eu nasci e põe pra adorar Meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, 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 céu Eu nasci e põe pra adorar Meu Deus fiel Nada de chão, chão Eu quero é céu, é céu, é céu, é céu, é céu Eu nasci pra adorar Meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, eu quero é céu Eu nasci pois para adorar meu Deus fiel Para meu bartero, a liberdade tá aí meu filho Mas você não nasceu para descer até o chão Você nasceu para subir ser caminhão No seu corpo tem sangue vencedor E a tua alma nasceu para o louvor Você não nasceu para descer até o chão Você nasceu para subir ser caminhão No seu corpo tem sangue vencedor E a sua alma nasceu para o louvor Pode adorar, pode dançar ou pode balançar Mas nada de fazer alguém pegar Pode adorar, pode bater ou na palma da mão Mas nada de descer Chegou o meu tempo de morar nos ricos Não pode negar Ou pra quem fica rebaixando aquilo que Deus tem pra exaltar E se tiver que descer o brilhante seja aos pés, Senhor E se tiver que usar o seu corpo, se namar o seu louvor Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, chão, chão Eu nasci para louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, eu quero é céu Eu nasci pois para adorar meu Deus fiel Nada de chão, chão Eu quero é céu, é céu, é céu, é céu Eu nasci para louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, é céu, é céu, é céu, é céu Eu nasci para adorar meu Deus fiel Todo seu corpo tem sangue de vencedor E a sua alma nasceu para o louvor Pode arrastar, pode dançar, pode abraçar Mas nada de fazer alguém pecar Pode arrastar, pode bater Na palma da mão Mas nada de descer Você que eu vejo sempre morada do Espírito Santo Não pode negar Ou pra quem fica rebaixando aquilo que Deus tem pra exaltar E se tiver que descer algum dia que seja aos pés, Senhor E se tiver que usar o seu corpo, se namar o seu louvor Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, é céu, é céu Eu nasci para louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, é Eu nasci para louvar meu Deus fiel Nada de chão, ô chão Eu nasci para louvar meu Deus fiel Nada de chão, chão, chão Eu quero é céu, eu quero é céu Eu nasci para louvar meu Deus fiel Tira-se a corralção Exaltado é o nome de Jesus Existem várias formas de te adorar, Senhor Eu posso abrir a minha boca e te glorificar Talvez possa me ajoelhar, erguer as mãos pros céus E adorar o nome de quem é fiel O teu nome é Jeová Eu vou te adorar, eu vou te exaltar Vou levar tuas palavras se você quiser Eu quero ser mais bonita do vaso em tua aspa Eu quero transbordar pelo poder do olho da tua unção Eu vou te adorar, vou te exaltar Vou levar tuas palavras se você quiser Eu quero ser mais bonita do vaso em tua aspa Eu quero transbordar Eu quero ser mais bonita do vaso em tua aspa Eu vou te adorar, eu vou te exaltar Eu vou te adorar, eu vou te exaltar Vou levar tua palavras se você quiser Eu quero ser mais bonita do vaso em tua aspa Eu quero transbordar pelo poder do olho da tua unção Eu vou te adorar, eu vou te exaltar Eu vou levar tua palavra onde você quiser Eu quero ser um sonho do básico em tuas mãos Você quer meu forró, não é o som, é o vivaço? Ei, Betale! Wesley, meu filho, Wesley, tamo junto, Wesley! Vai, Betale! Joga, pega na meu batera, ô, gente! Joga no bar, eu sou o batera, pá! Bala, Dudu, bala, Dudu, bala, Vinícius! Você já forró, não é o som? Bala, lá, ô! Não me envergonte falar do teu amor Eu sou crente, Senhor, tenho prazer em te servir Nasci de novo, sou um homem transformado Tenho um advogado que na cruz morreu, morri Tô lendo a Bíblia, beijo na oração Me joelho no chão Um anjo vai na frente Me perguntaram porquê que eu sou feliz Mesmo sendo tão aprovado Eu sou crente, mas eu sou crente Eu sou crente, mas eu sou crente Glória a Deus, exaltado é teu nome, Jesus Toda honra, toda glória E toda adoração Ah! Você forró não, Senhor Deixa comigo, deixa comigo Eu sou de Deus, me casco com alegria Seja noite, seja dia A minha vida é adorar Eu já entreguei a minha vida pra Jesus Eu sou abençoado nEle e posso confiar Não é dinheiro, nem carrupa da ração Não siga nem meu irmão, o caminho é diferente Me perguntar se eu conheço o caminho Eu disse por tudo brilho, agora eu sou a crente Oxente, eu sou a crente, mas oxente Eu sou a crente, oxente, eu sou a crente Mas oxente, eu sou a crente, oxente Eu sou a crente, mas oxente Eu sou a crente, mas oxente Eu sou a crente, oxente, eu sou a crente Eu sou a crente, mas oxente Eu sou a crente, oxente Eu sou a crente, oxente Eu sou a crente, joga na pegada Meu bater, abençoado de jeito Isso é por causa Tu não tinha participação, Juan Tamo junto, Juan Isso é a forma nossa O teu prazer, eu sou Jesus de Nazaré Especialista em milagres e problemas Não precisa nem dizer quem você é Eu já conheço bem de perto o teu dilema Antes que chegue o som da tua voz Eu já conheço toda a situação Não preciso ver de perto o teu dilema Sou especialista no teu coração Filho Filho, eu tô cuidando de você Ou mesmo que eu não saibas perceber Antes que me peça Pra estar perto de ti Oh, filho, eu já estava bem aqui Oh, filho Filho Filho, eu tô cuidando de você Momento que eu não saibas perceber Antes que me peça Pra estar perto de ti Oh, filho, eu já estava bem aqui E aí, Luciano Certo, Juan É balançado e é ungido Deixa embalas, Juan Deixa embalas, Juan Deixa comigo, deixa comigo Vem Eu tô prazer, eu sou Jesus de Nazaré Especialista em milagres e problemas Não precisa nem dizer quem você é Eu já conheço bem de perto o teu dilema Antes que chegue o som da tua voz Já conheço toda a situação Eu não preciso ver de perto o teu dilema Sou especialista no teu coração Oh, filho, eu tô cuidando de você Ou mesmo que não saibas perceber Ou mesmo que não saibas perceber Mas antes que me peça Pra estar perto de ti Oh, filho, eu já estava bem aqui Oh, filho Oh, filho, eu tô cuidando de você Ou mesmo que não saibas perceber Mas antes que me peça Pra estar perto de ti Oh, filho, eu já estava bem aqui É, eu já estou bem aqui É, 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 é-vara a balança É, 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 é Tudo, Vinícius, Luciano, Juninho Eu vivi dentro de um calabouço Aprisionado sem poder sair Mas para mim era o fim do mundo Minha vontade era sair do mundo Mas o inimigo fez de tudo Para minha vida acabar Mas apareceu um homem Que se deu a luz e quis me ajudar Foi Jesus o Nazareno Foi Jesus o Filho de Deus Foi Jesus o Carpiteiro Que me amou primeiro em mim Pim, 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 pim Aliper Aleluia, Senhor Bora, Dudu Brito, Bora, Juan Joga na pegada, menino Até a próxima, se Deus quiser Fiquem com Deus Muito obrigado, Senhor Muito obrigado, meu Deus Por mais uma vez poder te adorar Por mais uma vez poder falar do teu amor E não sei o quanto o Senhor é grande, meu Deus Mas eu vivi dentro de calabouso Apresionado sem poder sair Mas para mim era o fim do mundo E a vontade era só índole Mas inimigo, feio de tudo Eu disse para a minha vida acabar Mas apareceu o homem E se deu a mão E os prajudar Foi Jesus O caçarelo Foi Jesus Vai dar que é o Filho de Deus Foi Jesus O caçareiro Que amou o primeiro E a vida me deu Foi Jesus O caçarelo Foi Jesus É o Filho de Deus Foi Jesus O caçareiro Que amou o primeiro E aí, Dudu E aí, Dudu A coração batia forte O caçareiro O caçareiro Que amou o primeiro Que amou o primeiro E a vida me deu Foi Jesus O caçareiro Foi Jesus Ele é o Filho de Deus Foi Jesus O caçareiro Que amou o primeiro E a vida me deu Vai, Dudu Muito obrigado Que Deus abençoe Se acomoda Alçã Valeu Alçã 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 Tchau, tchau.